O Berto, você se autodefine um velho hippie. Exato. Porque eu acredito que a única coisa que mudou o século foi o movimento hippie. Acho que foi a grande transformação proposta pela juventude e que foi aceita e está sendo hoje a grande mola das mudanças. Você vê esses valores que o movimento hippie trouxe? Você vê eles presentes na nossa atualidade, tantos anos depois? Eu acho que o movimento hippie associado ao movimento feminista foram as duas grandes forças que estão transformando este fim de século. Eu acho que eles trouxeram propostas que são fundamentais para a vida hoje. A ideia do faça o amor, não faça a guerra pode parecer uma frase tola e vazia, mas ela foi fundamental porque, por exemplo, hoje eu trabalho numa terapia em que eu dou a base total ao tesão, que as pessoas só se libertam da sua neurose, só se transformam em gente, só fazem o que querem se eles atenderem aos seus tesões, ao seu amor. O que você acha das relações amorosas? Você acha que as relações amorosas têm evoluído? Os valores são os mesmos? O que você vê de mudança? Eu uma vez escrevi que o amor não se faz biópsia, só se faz necrópsia. Ou seja, a gente só consegue entender o amor quando ele acabou, porque a vivência é uma coisa tão fascinante, tão emocionante, tão deslumbrante, que a gente não sabe o que é aquilo, está vivendo. Agora, o que eu percebo é que ele passou por uma transformação, está passando por uma transformação muito grande, de uma forma inaparente. Na aparência da maioria das pessoas, ele está igual, ele parece que não mudou. Mas quem trabalha, como eu, em psicologia, eu converso com as pessoas e eu observo que a forma de amar está mudando de uma maneira muito violenta. O mudando em que? Qual é essa nova forma de amar? Mudando fundamentalmente na compreensão de que não existe um amor. Existem tantas formas de amor quanto são as pessoas que existem. Você disse que o amor é um biológico, mas a paixão é uma criação do homem. E me explica isso. É, eu quando os clientes vêm me falar de amor, eu digo, olha, não se preocupe, você vai ter que amar. Ninguém escapa do amor. Agora, a paixão, não. A paixão é uma coisa que não tem muito a ver com a biologia, tem que haver com a ideologia. As pessoas acham que a paixão é uma espécie de loucura, uma perda de controle. Eu penso exatamente o contrário. Eu acho que quando eu me apaixono, quando eu vejo as pessoas apaixonadas do jeito que eu acredito que seja a paixão, elas são profundamente lúcidas. Elas sabem que elas estão vivendo uma coisa totalmente nova, revolucionária, transformadora e que a absorve totalmente porque é novo, porque é aquilo exatamente que ela quer. Mas nas paixões não duram muito porque as obrigações sociais impedem a possibilidade do amor. É difícil manter uma paixão porque isso incomoda muito as pessoas, incomoda muito a sociedade. Incomoda o meio social em que os apaixonados estão vivendo? Exatamente. Por que incomoda? Porque é libertária? É porque é libertária e fascinante. As pessoas morrem de inveja. Não sei se você já viu, quando você vê uma pessoa apaixonada, eu fico fascinado, eu quero chegar perto, eu quero pegar essa pessoa, eu quero receber alguma coisa dela. Eu acho lindo uma pessoa apaixonada. Agora, a maioria das pessoas não acha linda, a maioria das pessoas tem inveja, sente-se mal vendo uma pessoa feliz naquele êxtase amoroso, né? Então elas competem, elas querem destruir o amor. Eu acho que existe na sociedade burguesa, capitalista que nós vivemos, uma caça às paixões. Como caça às bruxas. Caça às bruxas, porque se eu não tomo, eles dizem assim, se nós não amamos, por que você vai amar? Por que você pode ter essa paixão se eu não tenho? Mas você acha que então essa pressão social, essa inveja, como você diz, ela é capaz de matar o amor? Ela é capaz de matar essa paixão? Eu não vejo outra função na vida burguesa capitalista a não ser caçar e destruir o amor que possa existir nas pessoas. Isso é feito desde que a criança nasce, né? No processo pedagógico, autoritário, ele vai tentando destruir o amor nas pessoas. Depois, se as pessoas escapam e chegam a adolescência e começam a amar, eles são considerados loucos, são considerados perigosos, né? E se essa paixão continua existindo, ele acaba no sanatório. Você escreveu muitos livros, entre os quais Ame e Devexame, em que você dá uma visão anarquista do amor, né? Olha, quando eu descobri o anarquismo, eu descobri o mapa da mina, né? Falei, eu sou anarquista, eu vou viver o anarquismo, vou ver o que é isso, né? Porque eu não suportava a vida burguesa capitalista da minha família e que eu estava aprendendo na escola. E eu me atirei, eu rompi todos os meus laços, né? Me tornei uma pessoa completamente solta no mundo para saber o que é uma vida anarquista. O primeiro gesto anarquista é o reconhecimento da sua natureza, do seu corpo, dos seus desejos, suas pulsões e não traí-las em hipótese alguma, seja o que elas forem. A segunda coisa é, se eu sou uma pessoa livre, sendo o que eu sou, eu preciso me comunicar com alguém com que eu possa trocar essa liberdade. É o amor, né? Você precisa de uma outra pessoa, de outras pessoas com as quais você se relacionar. Uma das coisas mais claras do amor anarquista é ele ser suplementar, ou seja, eu não quero uma pessoa que tenha coisas que eu não tenho para ela passar isso para mim. Mas não é bom para o bem de uma relação, quer dizer, para o bom funcionamento dessa relação que existe essa complementação? Eu acho péssimo. Eu acho péssimo porque as pessoas não sabem que elas podem ser completas. Elas pensam que não são completas por causa da educação que receberam. Então, uma mulher, por exemplo, ela pensa que precisa de um homem para sobreviver. Para sustentá-la. Para sustentá-la, para mantê-la, para dar segurança, etc. Eu acho que a mulher tem que adquirir essa segurança, tem que ser capaz de sustentar, de se realizar socialmente. Entendi. De ser uma pessoa criativa. Só com a independência de cada um, o indivíduo com a sua própria independência. Se o homem é capaz de fazer tudo aquilo que a mulher está fazendo por ele, ele fica muito mais independente dela. Então, a relação de amor não será nunca uma relação de dependência. O que que estraga uma relação? Por que que a relação é tão difícil? Bom, a primeira coisa que me ocorre, em função da minha vida e do que eu observo em meus clientes, é que o primeiro erro de tudo é que a gente foi educado, aprendeu a começar as coisas, a começar as relações, a descobrir as pessoas que a gente quer, como é que elas devem ser e lutar por elas e conquistá-las. Mas nós não fomos ensinados nem aprendemos a terminar as relações. Eu acho que nada é para sempre. O amor, então, não pode ser para sempre. Por quê? Porque o amor é uma coisa que são duas pessoas que produzem. E essas duas pessoas estão vivendo experiências muito fortes de vida. Elas conhecem outras coisas, aprendem outras pessoas, né? E, de repente, elas acham que aquela experiência foi vivida e acabou. Até compromissos legais. Casamento. Casamento. Ela sente-se obrigada, porque essa pessoa foi muito boa com ela durante algum tempo, ela não pode agora deixá-la, etc. Culpa. Essa culpa, a culpa, então, é a grande arma da educação, da pedagogia autoritária, né? Fazer com que as pessoas se submetam pela vontade do outro ou pela própria culpa. Duas coisas terríveis. Eu acho que pela culpa ainda mais perigosa do que você ter medo do outro. Agora, como resolver na relação velhos temas, como, por exemplo, o ciúme, a posse, a imposição social, como você diz, e outros, né? Como você trabalhou esse sistema? Eu acredito que existem dois tipos de ciúme. O ciúme biológico, que eu acho que qualquer animal tem. É quando você está com uma relação afetiva, uma relação de amor com uma pessoa, que você está descobrindo aquela pessoa, você não quer interferências. Você quer completar aquela experiência e você vê em outras pessoas competindo, atrapalha. É como um animal que está comendo, ele pode ser o seu cachorro. Você botar a mão na comida dele, na hora que ele está comendo, ele come a sua mão junto, né? Então, eu acho que é uma coisa biológica. E tem o outro que é capitalista, que é do poder. Você toma poder de uma outra pessoa. Você assume aquela pessoa como sua, como se apropria de um terreno. Uma posse, né? Uma posse. Agora, esta posse, ela é terrível, porque você não tem direito algum sobre isso. Como eu acho que ninguém tem direito sobre um pedaço de terra. Acho que toda a propriedade é um roubo, como dizia Bakunin, né? Meu mestre anarquista. Não podemos nos apropriar das pessoas. Se ela quer ficar com a gente, ela fica. Se ela não quer ficar, ela não. Fique. Agora, como é que eu vou fazer que uma pessoa fique comigo? Eu tenho que ser cada vez melhor para essa pessoa. Eu tenho que ser cada vez mais charmoso, mais agradável, mais interessante, para estimular o paladar dela. Agora, o ciúme é uma coisa horrorosa. O ciúme faz com que a outra pessoa passe até o ódio da gente, tem o horror da gente. Você, Roberto, você escreveu, sem tesão não há solução. Você defende muito o tesão. Você diz que o tesão é a mola, é a motivação. E de onde vem esse estímulo? É um estímulo natural ou depois de um tempo? Por que as pessoas, de repente, perdem o tesão? Quer dizer, a recíproca também é verdadeira? Sem solução não há tesão? Olha, o tesão, para mim, é uma coisa biológica. Faz parte da vida do animal. Ele tem tesão e esse tesão o leva para frente, o leva a fazer as coisas, a investigar. A verdade é essa. Eu acho que o impulso para a vida, o impulso para a criação, o impulso para a insubmissão, o impulso para o amor, o impulso para você lutar por alguma coisa, precisa você estar sentindo um tesão muito forte. Porque as sociedades autoritárias, elas tiram o tesão das pessoas. Há um trabalho permanente de tirar o tesão para vir pela vida. Então, se isso existe, como você busca, como as pessoas podem buscar novamente esse estímulo? Entendeu? Se o movimento que vem social é o contrário. Está nela. Cada pessoa, eu imagino assim, eu vejo meus clientes, eu imagino todos eles. Pessoas com uma mola que foi calcada até embaixo, foi proposto de um peso enorme. Um achatamento. Eles foram achatados. É uma mola que foi esmagada e que tem um peso enorme em cima de todos os medos que o autoritarismo nos coloca. Você faz uma terapia, essa é uma pessoa que está com essa mola reprimida, essa pessoa não tem o menor tesão por nada. Ela pergunta o que eu devo fazer, o que eu faço e tal, porque ela, por ela, ela não faria nada. Ela quer consumir, só. Agora, se você faz a terapia, a terapia o que é? É tirar esse peso de cima. Você tira esse peso, o tesão vem com tudo. Libertário. Libertário, fazendo com que essa pessoa comece a realizar aquilo que ela realmente quer. E o tesão, para mim, é fazer só o que a gente quer, gosta e com quem gosta. Roberto, você inventou a somaterapia, né? A soma, como você chama, que você define como uma terapia anarquista também. No que consiste exatamente essa terapia? O que é a soma? A soma, ela nasceu para que existisse uma terapia que não levasse as pessoas a terem que se submeter ao poder. Porque todas as terapias que eu conheci, eu fui psicanalista, eu fiz todas as outras técnicas. Eu descobri que elas todas são técnicas terapêuticas que submetem as pessoas à vontade do poder. Elas adaptam as pessoas, elas cortam a revolta. Elas impedem que as pessoas sejam insubmissas e que exijam viver da forma que nasceram para viver. Eu quis que a soma fosse o oposto disso, exatamente o oposto. Nós fazemos com que as pessoas procurem viver tudo aquilo que pulsa nela, que exige expressão. E depois, ela regula, do jeito que ela quiser, como ela bem entender, os limites dessa coisa. Porque toda pessoa tem uma ética, ninguém nasce sem uma ética. E a ética das pessoas, ela precisa respeitar o social, porque ela precisa viver no social. Quer dizer, você quer que as pessoas desabrochem, que traga a tona o que elas têm dentro delas... E depois regulem conforme elas quiserem. Mas se ela não deixar sair para fora tudo o que ela é, ela não sabe o que ela é. Ela vai ser uma coisa conduzida. O que trava as pessoas? O que bloqueia? Em que momento a pessoa perde essa coisa livre? Ou mesmo a criança perde essa coisa espontânea, que seria a natureza humana? Vou dar um exemplo Se uma criança Quer fazer alguma coisa Que lhe dará uma profunda alegria E não é nada criminal Não é nada lesivo a coisa alguma É uma coisa que ela tem prazer de fazer E ela quer fazer E os pais dizem que ela não deve fazer E ela continua sentindo aquela pulsão Aquele desejo de fazer aquilo Um dia ela perde a paciência Enfrenta os pais e faz aquilo Não aconteceu nada de grave Mas ela desobedeceu os pais Imediatamente os pais ficam muito infelizes E começam a passar pra ela Um profundo sentimento de culpa Eles demonstram a infelicidade Eles demonstram o mal que a criança fez pra eles Num processo teatral muito violento E a criança entra num sentimento de culpa Que a faz voltar atrás e não querer nunca mais Fazer aquele tipo de coisa Se ela Então se ela faz Alguma coisa O sentimento de culpa Destrói o prazer dela Agora se ela não faz E se submete sempre Ela vai ficar com uma coisa horrível Dentro dela Que é não ser livre Como é que é por exemplo Dentro da soma Como é que é Praticamente Vamos mais ou menos Me dá uma cena desse desbloqueio O que que você faz as pessoas fazerem? Bom, primeiro a gente Na soma a gente faz com que as pessoas Permitam a melhor circulação Da energia viva em seu corpo Respirar Respirar Dançar Que vive arranjando uma coisa Pra ficar em crise Com os terapeutas Não me livrem do meu problema Não me livrem Ele arranja sempre Você resolve esse Ele arranja um outro Você resolve esse Ele arranja um outro Aí o assistente me perguntou Mas por que ele faz isso? Eu falei Mas se ele ficar sem nenhum problema Ele vai ter que trabalhar Ele vai ter que amar Ele vai ter que ser uma pessoa normal E ele tem pavor de ser normal Porque a normalidade Dentro da visão neurótica dele A normalidade é muito risco Você tem que amar Você está correndo o risco De não ser amado Tem que ter o risco desse amor acabar Você vai trabalhar Você vai produzir um livro Esse livro pode ser recusado pelo editor Quer dizer Eles não querem arriscar As pessoas Que tornaram-se dependentes Neuróticas Elas não se arriscam mais O risco É o maior indício Do que você está Quando você começa a assumir De riscos É que você está começando A ficar livre Por que mudar é tão difícil? Por que a gente tem tantas pessoas Têm tanta dificuldade De deixar de ser o que elas são Para ser o novo? Olha, essa é uma das perguntas Que me inquisilou sempre Porque eu só mudei Minha vida inteira Eu achava que todo mundo Devia fazer como eu Mudar de casa Mudar de roupa Mudar de hábitos Mudar de namorada Mudar de... Eu só não mudei de filhos São os mesmos até hoje Mas mesmo a nossa relação Mudou muito Muitas vezes As vezes eu mudo As vezes eles mudam Mas eu adoro a mudança Eu preciso da mudança Eu não suporto O conservadorismo Eu não suporto As coisas que se repetem Que são iguais Agora, as pessoas que perdem O tesão pela vida Perdem o tesão pela mudança Você, quando você escreveu Histórias curtas e grossas Você disse que você sentiu Uma certa autocensura Em relação a todo um lado erótico Você, com toda essa liberdade Também sentiu autocensura? Uma das coisas que ficou em mim Eu não sabia Pensei que eu estava vivendo Uma vida plena É que de repente eu descobri Que eu era Eu era Como é que se diz? Eu era Moralista Mas de um moralismo Assim, meio disfarçado Eu falei Peguei minha obra Li e falei Mas o que tem aqui De liberdade amorosa Nos meus livros? Eu achei os livros Muito fracos Do ponto de vista Da descrição Do ato amoroso Então eu falei Mas aqui tem repressão E comecei Você diz o que? Falar de sexo? Eu falar de sexo E de amor Eu tinha Até um certo ponto Eu um dia Fiz uma frase Para a mulher Que vivia comigo Naquela época Que ela riu muito Eu disse Eu me sinto Um filme de Hollywood O seguinte A gente deitado na cama Tomando cafezinho da manhã Rindo pelas delícias Que foram Que foi a noite Mas não se fala da noite O sexo foi cortado? O sexo foi cortado Eu faço alusões a sexo Eu indico a sexualidade Mas eu não Eu não trabalhava A coisa na obra Então eu fiz Histórias curtas e grossas Justamente para fazer Um exercício De ser capaz De contar Como é que seriam As relações sexuais Em função da minha experiência Que sempre foi muito boa Mas eu estava ocultando E das coisas que eu ouvia Que me contavam Que eu ficava fascinado Mas nem tinha coragem De experimentar E quando eu terminei O primeiro volume Aliás Que eu dediquei a você Também Obrigada por me dedicar Pois é Porque eu tinha acabado De ler pouco antes O seu romance Os filmes proibidos Eu achei que você Tinha avançado muito mais Eu me lembrei Dos seus poemas Eu reli seus poemas Naquela época E vi que você tem Uma competência Para trabalhar o erótico Uma poética incrível Falei Por que eu não sou capaz disso E tentei E sofri Depois que eu consegui Fazer o primeiro Aí abriu Parece que a porteira E entrou a boiada Eu fiz mais Terminei esse livro Depois fiz mais outro O segundo volume Eu acho que você É um cara que abriu Porteira o tempo todo E está abrindo Porteira pro público E muito, muito obrigado Por tudo que você fala aqui Obrigado a você Foi um grande prazer Obrigado Que bom, né? Tanta liberdade Ai, que bom Falou